Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu e não quer mais me ver Tem muito de nós aí dentro de você Segue a vida ao outro pensando em mim Sigo com honra na vida pensando em ti Mas é mais que eu te quero Eu vou te saudar Sem você aqui Eu vou te saudar Sem você aqui Alô, você que pediu uma do Roupa Nova Tá rodando no forró Abriu minha visão a força do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora pra chegar Mas não vai embora Abriu minha visão o jeito do amor É livre pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar nos mares Há um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem não me volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Vem! Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se cagou dos nasas Mas não tá pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa Oh, paixão Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega, a gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer, a gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa Alô, fala comigo Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo A Gar Koh Simba Ele forrou apaixonar Essa vai pro pessoal da Ponte do Imaruí Me falou, foi bom demais Esqueci meu especial Liga e nem me atende mais Chame só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se mesmo meu coração Se apaixona por você Não é justo, não dá mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se me segue, não pense em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, fala doi não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Alô, alô Alô, alô Liga e nem me atende mais Chame só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se mesmo meu coração Se apaixona por você Não é justo, não vai doer não Não é justo, nunca mais Diz um alô Alô, coração Alô Alô Não valeu não Nós vamos levar vocês pra lá de Bagda Vou fazer você dançar Sem cansar Sem cansar Até ralhar o sol Eu quero fazer amor No seu calor No seu lençol Perroscar essa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai puxando meu cabelo Opa, vai tirando meu sossego Eu vou pra lá de Bagda Lulhar você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Lulhar você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Vou fazer você dançar Sem cansar Sem cansar Até ralhar o sol Eu quero fazer amor Com seu calor No seu lençol E roscar essa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra E vai puxando meu cabelo E vai puxando meu cabelo E tirando meu sossego Eu vou pra lá de Bagda Mulher você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Cholê, cholê, cholê Mulher você é demais E por você jamais cholê Sua beleza me encantou Cholê, cholê, cholê Que malta eu sinto de um bem Que malta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor E acabe o meu sofrer Vou jogar pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero o amor E acabe o meu sofrer Vou jogar pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Maravilha, amigos!